Pessoal, vamos falar sobre a taxa que a Prefeitura de São Paulo vai poder cobrar do Uber, 99, Rappi, iFood, enfim, qualquer serviço desses de aplicativos. Vamos entender essa história, realmente, notícia muito ruim. Essa notícia foi sugerida por NoStress e por dois caras numa moto. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os vereadores de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou na sexta-feira agora uma nova taxa para aplicativos. Vai cobrar um valor para Uber, 99, iFood, Rappi, enfim, qualquer uma dessas plataformas de aplicativo vai haver uma taxa de... Eles queriam fixar em dois reais o valor da taxa, porém, no final das contas, eles deixaram o valor para ser definido pela Prefeitura. A Prefeitura definiria o valor dessa taxa, né? Eu nem preciso dizer para vocês que a Prefeitura vai agradecer de muito bom grado e vai taxar todo mundo, porque, é lógico, para eles é mais dinheiro entrando, né? O Estado está, sem dúvida alguma, ressentindo com essa economia de aplicativos, por quê? Primeiro, porque as pessoas estão ganhando bem, né? O pessoal que trabalha com o aplicativo consegue ganhar um bom dinheiro em comparação com trabalhos equivalentes que faziam de outras formas. Mas não tem os tais, entre aspas, direitos trabalhistas, que na prática, a gente sabe, é uma montanha de imposto, é só dinheiro transferido do trabalhador para o governo. Então, isso, com um monte de gente trabalhando nesse tipo de economia, o governo ficou arrecadando menos imposto. É um problema que governos no mundo todo têm que resolver. Adicionalmente, tem uma turma dos transportes públicos, de táxi, empresas de ônibus, aqui, lobby de empresas de ônibus e grupos de taxista, que, evidentemente, tentam acabar com o Uber desde o início, fazem de tudo para atrapalhar a vida do cliente, né? É um absurdo isso, porque, em última análise, a pessoa que usa táxi é a mesma pessoa que usa Uber, né? Então, o taxista, na verdade, está trabalhando contra o cliente dele, ele quer extorquir mais dinheiro do cliente dele. É um absurdo completo esse tipo de coisa. É realmente uma coisa que dá muita raiva, o poder que ainda tem essas associações de taxistas e de ônibus, porque não tem dúvida, tá? O pessoal fala muito de taxista, mas as empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro, eu sei disso, estão sentindo muito a competição de aplicativos também. Por quê? Porque, em tempo, como era durante muito tempo, só tinha alternativa dessas empresas de ônibus, a passagem só subia, 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 a prefeitura, em acordo com o pessoal, subia a passagem, porque, aqui no Rio, pelo menos, eu acredito que em muito lugar aqui do Brasil, a maior parte das verbas de propaganda durante campanha vinha dessas empresas de ônibus, então, no final das contas, havia uma ligação muito forte entre políticos e empresários de ônibus, subia-se o valor, de qualquer forma, arrecadava-se muito dinheiro de impostos pra prefeitura também, e, com isso, quem se fodia só era o pobre que tem que pegar ônibus, né? Que pega o ônibus lotado, aquela coisa terrível, e tem que pegar, porque não tem alternativa, tem que ir trabalhar. O que aconteceu, no final das contas, o preço da passagem de ônibus subiu tanto, que, muitas vezes, é mais barato juntar três pessoas, quatro pessoas, e pegar um táxi, um Uber, um 99, em algum lugar, e vir pro centro da cidade, muito mais barato do que pegar ônibus. Então, no final das contas, acabou muita gente fazendo isso, e, lógico, isso prejudicou também empresas de ônibus. O lobby é exatamente desse pessoal que gosta de viver de favor, de monopólio, de político, dizendo que, ah, não, a gente é uma empresa de ônibus, a gente fornece um serviço público. Porra nenhuma! Vocês são uma cambada de corporativista, de político, que fica roubando a sociedade, dizendo oferecer serviço. Olha os ônibus como é que são aqui no Rio, tudo terrível. E, lógico, qualquer forma de resolver o problema do transporte público no Brasil não é regulamentando, cobrando mais taxa, arrumando mais complicação. É o contrário, é acabando com regulamentação. Deixa qualquer pessoa que tiver um ônibus poder prestar o serviço de transporte. Resolveu o problema, acabou. Essa história de ônibus pirata nunca existiu, na verdade. Pensa bem, não tem lógica em ônibus. Um ônibus é um negócio enorme. Como é que vai ser pirata? Não, ônibus existe mesmo, ele vai do lugar A ao lugar B mesmo. Não tem problema nenhum. Deixa o pessoal prestar o serviço, e, no final das contas, o mercado regula. Ah, mas tem ônibus pirata que tem a manutenção muito ruim e fica quebrando no meio do caminho. Lógico, as pessoas não vão querer pegar esse tipo de ônibus. Ônibus que quebra no meio do caminho, ninguém quer pegar, dá dor de cabeça. Vão acabar não pegando. Pega o outro que vai até o final, que tem um mínimo de qualidade um pouco maior. Ah, mas vai ter uma briga pela menor tarifa, não sei o que lá. Isso é assim que tem que ser. Tem que ser a briga pela menor tarifa, porque qualquer coisa diferente disso, você vai estar extorquindo o dinheiro do usuário final, que é a pessoa mais pobre, mais sem poder nessa estrutura toda. Pensa bem, o empresário de ônibus, ele tem um monte de ônibus, ele pode vender esses ônibus e viver o resto da vida dele de renda. Não tem problema pra ele. O político pode extorquir pessoas de várias outras formas. Eles têm muito poder sobre a população. Só a pessoa que trabalha, de fato, que não tem alternativa. Ela precisa chegar no centro da cidade, ou onde é que for o trabalho dela, precisa chegar naquele lugar que ela trabalha, então ela tem que pegar o ônibus, que é a única alternativa que ela tem. Então, ou seja, a maneira correta não é por aumentar a regulamentação, muito menos aumentar imposto. A questão toda é justamente deixar o comércio livre, o mercado livre. Deixa as pessoas oferecerem o melhor serviço. Fica muito mais barato. Até pra empresário de ônibus, tá? Os empresários de ônibus poderiam ganhar um bom dinheiro com isso, porque já existe uma pressão muito forte pra diminuir a passagem aqui no Rio. Tem várias linhas... Isso é até engraçado, porque fica o pessoal da mídia tradicional socialista reclamando, né? Tem várias linhas aqui no Rio que o pessoal diminui a passagem, o valor da passagem. Por quê? Porque é regra do mercado básico. Se você diminui o valor, você ganha mais clientes. Menor preço, maior demanda. Não tem jeito. Então, o que acontece? Já tem essa pressão. Os próprios donos de empresas de ônibus sabem que eles poderiam prestar um serviço muito melhor se não fosse um monopólio, não tivesse tanta regra, tanta obrigação da prefeitura. A prefeitura, nessa ânsia dela de planejar o trânsito no Rio, acaba fazendo só merda. Eu falo no Rio de Janeiro, mas São Paulo também é a mesma coisa. Qualquer cidade do Brasil, né? Então, aqui tá o pessoal reclamando que as empresas de ônibus estão indo pra outros municípios. Ixi, aí, porra, ótimo, que joia, que problema. O pessoal do Uber dá conta de transportar as pessoas, não precisa de empresa de ônibus mesmo, não. Acaba com a regulamentação da prefeitura que rapidamente resolve esse problema. Aí fica o pessoal com essa invenção, o que eles resolveram? Ferrar mais ainda com a pessoa que já é a mais ferrada do esquema todo, que é o cliente final, quem paga essa conta, né? Porque esses dois reais aqui não vai ser o Uber que vai pagar. Não vai ser o Rappi, não vai ser o iFood. Eles vão botar lá na planilha de preços dele e pronto. E aqui onde ele vai bater, vai estar o cliente final que vai pagar. Você, quando receber a sua encomenda, o seu almoço, ou quando você pegar um Uber, ou pegar um 99, pegar um táxi, você vai estar pagando essa taxa a mais pra agradar aí os donos de ônibus e donos de táxi. Nessas horas que a gente vê o quão errado é aquela ideia do Hobbes de que, ah, não, o homem é um ser mau que pensa só nele mesmo, então a gente tem que ter um governo que é pra controlar o homem, né? E a gente fala, isso é uma besteira, porque o governo é formado de homens, então esses homens do governo vão usar violência contra as outras pessoas. E fica mais claro do que nunca nessa situação. Ou seja, é lógico que o que tá acontecendo aqui? O taxista quer que o Uber quebre. É direito dele querer isso. O problema todo é que quando você junta um monte de gente, aí vai no político, o político resolve abraçar essa ideia porque dá lucro político pra ele. Olha que absurdo isso. Não tem lógica. No final das contas, acaba o governo quebrando todo mundo, todo mundo atuando no seu próprio interesse e ferrando os indivíduos na cidade. Muito triste essa história. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.